A unha encravada faz a Jeane sofrer um bocado. Além da unha crescer para dentro do dedo, a enfermeira passa praticamente o dia todo em pé e de sapato, o que prejudica ainda mais. O utêncio vai para a academia e no trabalho, é sempre sapato fechado, meio e sapato fechado, por conta do trabalho, aí acontece de a unha ficar muito machucada, aí vai criando esse couro e a unha vai entrando e vai machucando. Aí tem dia que eu realmente não consigo nem tocar nas laterais, porque machuca, dói muito. Foi então que ela resolveu procurar a Cássia, que se dedica a tratar não só as unhas encravadas. Tinha pédis, que é a famosa frieira, úlceras feridas, fissuras, calosidades, os micoses. Depende muito de cada pessoa, cada necessidade de cada paciente. Tem pessoas que a gente aplica o ácido para tirar a questão da unicofose, tem gente que a gente faz a espiculaectomia retirada da unha, então assim, quer queira, quer não, a gente vai retirar a unha, fazer o tratamento para corrigir o crescimento dessa unha, para ela crescer no local correto. Porque se a gente fizer a retirada da unha e não acompanhar o crescimento, ela vai crescer encravando novamente. Por isso que é importante o acompanhamento, o tratamento, para que ela não venha a repetir novamente. E quem tem diabetes, não deve procurar uma podóloga? Mito ou verdade? Isso é mito, porque o diabético é um pé de risco. Ele está com um machucadinho, um calçado inadequado. Machuca, fica ali, acaba virando uma ferida, e futuramente até uma úlcera se for, um diabetes descompensado. Então assim, tem que ter todo um cuidado, porque se não cuidar, pode vir a amputação de membro. E procurar um profissional é fundamental, porque além de tratar o problema corretamente, outras complicações são evitadas. Existe muita gente que adora mexer nas unhas, faz o corte correto, faz arte, inflama, infecciona, porta aberta para a bactéria, e é uma coisa muito séria, gente, é a saúde dos pés que a gente está lidando. Muita gente não sabe nem o que é podologia. Oxe, o que é que um podólogo faz? Muita gente pensa que podólogo é uma manicure mais melhorada, só que não, a gente se especializa, a gente se forma, faz o curso técnico, faz o curso superior, se especializa na área que a gente se identifica mais. Então assim, é toda uma junção de coisas, para a gente dar o melhor cuidado da saúde dos pés de cada paciente que a gente ama muito.